A Petrobras anunciou mais uma queda de 7,8% no valor do litro da gasolina vendida às distribuidoras. A partir de sexta-feira, dia 2, o preço do combustível teve redução de 0,25 centavos. A última redução no preço para as distribuidoras ocorreu no dia 16 de agosto com desconto de 0,18 centavos em comparação com o valor anterior. Em videira, o valor mais baixo encontrado é de R$ 5,37 para a gasolina comum, R$ 5,37 para a aditivada e diesel S10 R$ 6,89. O valor mais alto encontrado é de R$ 5,49 para a gasolina comum, R$ 5,62 para a gasolina aditivada e diesel S10 R$ 7,05. Na opinião de alguns consumidores, a redução no preço melhorou um pouco em relação ao que estava. Melhorou um pouco. Dá para pôr um pouco mais agora? Tá, tá. Tem que baixar mais ou tá bom assim? Não, tem que baixar mais. Ainda é alto o preço da gasolina. Qual que seria o ideal? Ah, assim eu não tenho ideia, né? Porque, sei lá, R$ 4,00, R$ 5,00. Para este outro consumidor, também melhorou um pouco, mas tem que baixar ainda mais. Cara, tá um pouco melhor, porque tá mais barato, né? Na verdade. Tava bem caro, tava ruim da gente abastecer, né, cara? Mas com essa baixa no preço, deu uma melhorada, né? Com certeza tá um pouco melhor, mas deveria melhorar mais ainda, né? Você tem uma ideia de qual seria o valor ideal hoje? Eu acho que deveria baixar até mais ou menos 4 pilas para ficar melhor para a gente, né? Para ver o nosso lado também, que não é fácil. A gasolina tá bem caro.